Querida, não precisa. Ó, fica direitinho. Vamos lá. Gente, bom dia mais uma vez, nossa segunda aula de matemática. Nós estamos utilizando a aula para finalizar o módulo 3 com as atividades propostas de geometria. Mas lembrando, matemática, nós temos a avaliação 2, sistema de equação, tá? Agora, módulo 3, página 181. Olha, olha. Não, obrigada. Olha só, na número 6, vamos aqui fazer o volume dessa figura. Nós temos ali um paralelepípedo e uma parte de um triângulo, ok? Vou montar aqui para vocês. 6 vezes 5 vezes 7, que é o do paralelepípedo, né? Mais, página 181. A partezinha do triângulo dividida para 2, né? A base vezes a altura. Isso dividido para 2. Faz o palco aí para mim, por favor. Vai fazer essa multiplicação. Depois faz essa daqui. Depois divide para 2. Mas então, né? Vamos lá. Amor. Vamos lá! Quatro minutinhos pra fazer o número seis. Vou fazer uma chamada enquanto isso. Oi, querido. Me dá uma folha do seu caderno, por favor. Vamos lá, dois minutinhos para fazer o cálculo. Não é da forma de vocês? Não é da forma de vocês? Não é? Não é? Não. 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 Ok, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Não. Então, não pegue. Vamos lá, Ana. Seis vezes cinco, vezes sete, dá quanto? 210. Muito bem. 210 mais... 140. Aí eu vou ter 140 dividido por dois. Divisão primeiro. 210 mais 70, 280, que nós vamos colocar decímetros cúbicos, tá? Na número três, eu tenho um paralelepípedo com dois triângulos na lateral. Oi. Pode. Vou colocar a letra C aqui embaixo, tá? Por conta do espaço. Na letra C, então, eu tenho ali as dimensões do triângulo. Cinco vezes cinco, vezes três. Eu vou dividir por dois. Porque é triângulo. Mais o do paralelepípedo ali no meio. Dois vezes cinco, vezes três. Mais o triângulo. Claro, são dois triângulos na lateral. Vou botar a letra C. Fica direitinho aí, abençoado. Vamos resolver as multiplicações, então, tá? Ó, eu tenho essas multiplicações, depois divido por dois. Tenho essa multiplicação aqui. E depois essa multiplicação de novo dividido por dois, tá? Quatro minutinhos. Tenta, abençoado. Lembrando que hoje e amanhã também nas duas aulas, o módulo três para a gente finalizar a geometria. Três minutinhos para finalizar a letra C. 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 Nesse? Não. Sim, mas quando for somar com o outro, vai dar exato no final, no final de tudo. Sim, mas quando for somar com o outro, olha só, número 15. Calon, está aí? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente. Oi. Vou botar a presença aqui na primeira aula, você não estava. Não, eu estava caindo toda hora. Não, eu estava caindo toda hora. E número 1, Ana Carolina? Aqui. Ok. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. 2 mais 30, 25 vezes 3, não, é porque tá aqui, ó, mais 35 dividido pra 2 de novo. Qual o nosso total? 37,5 mais 30, mais 37,5 de novo. Vai dar conto no total? 35. 105 decímetros cúbicos. Vai. Dois minutinhos pra copiar pra gente pro número 7. Vamos lá. Pessoal ainda convenha, sim. Vira pra frente. Tchau. 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 Fica direitinho, querido. Tchau. 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 Vamos lá um minutinho pra terminar de copiar a contagem. eu até procurei esse cara meu vamos lá então 7 já copiou Lucas? tem certeza? quando terminar fala ok sossega sossega vem sossega vamos lá olha só na número 7 não precisamos vamos lá não precisamos determinar o volume porque nós já temos o volume tá? nós temos que determinar o valor de x então eu vou montar a equação né Leonardo? ó 6 sobre x vezes 2x vezes o x é igual a 36 ok? então vai ficar dessa forma 12x ao quadrado dividido para x é igual a 36 porque eu multipliquei tudo e repeti o denominador fazendo a divisão eu encontro 12x igual a 36 resolve aí para mim vamos lá é igual a 36 e igual a 36 como nós temos x ao quadrado dividido por x na divisão como nós aprendemos lá no monômio a gente diminui os coentos não fica 12x igual a 36 aí eu vou botar uma setinha aqui para continuar para o lado é como aí aqui agora nós temos x é igual a 36 dividido para 12 tá fica direitinho gente 36 dividido para 12 é igual a 3 então o valor de x é igual a 3 vou chegar aqui para o lado agora eu vou montar a letra B aqui eu multipliquei tudo em cima e repetir a fração sobre x embaixo aí ficou 12x ao quadrado dividido para x quando eu divido as letras iguais eu diminuo o expoente como se eu tivesse 2x tirei 1 ficou um só agora que eu vou montar 2 vezes x vezes x mais 1 isso tudo igual a 40 né oi pode porque que acontece nessa letra B quando a gente vai resolver é uma equação de segundo grau que que vocês ainda não aprenderam foi um erro aí de digitação do livro tá então eu vou só montar para vocês não precisa resolver não precisa resolver porque não é o conteúdo do aí ficaria 2x ao quadrado distributivo 2x ao quadrado mais distributivo igual a 40 aí já é uma equação de segundo grau aí eu queria fazer a fórmula de baixo para que vocês ainda não sabe não aí ó o valor de x já vou botar direto espera só Gabi voltar é igual a 4 só coloca aí para mim não precisa resolver porque não é o conteúdo de vocês aí não não tranquilo tem mas não é ideal demora muito tempo não tem necessidade fórmula não dá para fazer pela distributiva ok 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 oi oi não ouvi oi 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 e oi Excipiente, quando está inclinado, como que fica. E o excipiente no B, quando ele está reto. No momento B, qual é a altura atingida pelo líquido? Vamos fazer o cálculo aqui. O volume do A, primeiramente, no momento A, é 3 vezes 5 vezes 4. 4 vezes 5, porque fica inclinado, não é? Não, tem mais aqui. 8, 4, me divido para 2. 2 vezes 5, vezes 4. Multiplica tudo aqui. A segunda parte multiplica também, só que divide por 2. Não, não, não. 200, mais aqui. Se inscreva. 1, 2, 3, 2, 1. 2, 3, 2. Oi, querido, fala. Fala. Não, primeiro você multiplica aqui. Não, vai ficar 2 vezes 5, vezes 4. Vai ficar 100, é real? 2 vezes 20, 80. Não, você vai dividir, vai ficar 2. Aí depois esse 2 vai ficar vezes 5, vezes 4. Não pode somar com 60. Você fez 2 vezes 5? Não, eu dividi o caso com 2. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 4, 40. Ah, tá. Sossega aí, periado. Um, É isso. É isso. Tá bom. Obrigado. Se pega aí, queridos. Obrigada. Vamos lá. E, ó, três vezes cinco, quinze vezes quatro, sessenta. Mais. Ficaria dois vezes cinco, vezes quatro, quarenta. Então, o volume do A, cem. Para a gente saber a estrutura que a gente atinge no B, nós vamos fazer cinco vezes quatro, vezes a altura, nós sabemos que é igual a cem. Porque o volume dos dois momentos será o mesmo. Então, resolve aí para a gente saber qual é a altura da água no momento B. Vamos lá. O quê? O H é o oito. Não, o H é o que a gente vai descobrir. O H é o que a gente vai descobrir. O H é o que a gente vai descobrir. O que é o que a gente vai descobrir. É verdade. Podemos? Aqui, ó, vai ficar... Deixa eu botar aqui embaixo. Aí, esse aqui, ó, eu coloco mais lá pra cima. Olha, tem gente de brincadeira. O tempo todo, hein? 5 vezes 4 vezes H, igual a série. H é a altura no momento B, tá? Então, vai ficar 20H igual a 100. H é igual a 100, dividido pra 20, ok? H é igual a 5. 5. 5 decímetros, né? Dois minutinhos pra copiar pra gente poder ir pra página 183. Não dividir direto. 4 dividido pra 2 vai dar 2. Aí, 2 vezes 5, 10. 5 vezes 4, 40. 5. Tá? 5. Tá? 5. Tchau. Háhá... Vai me ver? Fó. Ó, dá pra ver! O que que happened?! Vamos lá? Olha só, então eu vou deixar 183 para amanhã, que você está chamando aqui, ok? Amanhã 23 ainda, só para a gente finalizar, tá? Oi? Não, querida, é igual a 100, porque no momento B, o volume é o mesmo do momento A, é porque está em posição diferente. Boa noite, meu amor. Boa noite. Boa noite. Vou finalizar aqui, beijinhos, até amanhã.